Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos também de receitas práticas, receitas fáceis, mas sem deixar de ser gostosas, pra gente fazer aqui enquanto a gente estiver nesse período preso em casa, né? Então hoje eu vou trazer pra vocês três tipos de miojos diferentes, receitas diferentes de miojo, um pouquinho mais assim, incrementadas pra você fazer pra você e pra sua família nesta época de... disso aí. Então hoje, galera, nós vamos aprender a fazer três tipos de miojos gourmet. Bom, taca a vinheta aí logo e vamos fazer esse negócio aqui. Bom, galera, é isso aí. Então hoje a gente vai fazer o miojo caprese, a gente vai fazer o miojo carbonara e a gente também vai fazer um outro miojão aí que vai alguns ingredientes especiais, mas todos eles muito simples e fáceis de encontrar ou no supermercado ou que você tenha na sua casa mesmo. Vamos começar aqui hoje então, galera, com o miojo carbonara. Pra fazer o miojo carbonara, você vai precisar um miojo sabor bacon, um ovo e uma gema de ovo, parmesão ralado e também bacon, bacon picado. Bastante bacon. Só pra deixar claro pra vocês, galera, essas receitas que eu vou passar aqui hoje, elas não têm quantidades definidas, tá? Quando tiver que ter alguma coisa específica, numa quantidade certa, eu vou falar pra vocês, mas a maioria dos ingredientes é a gosto. Você faz da maneira que você gostar. Nessa aqui do carbonara, eu recomendo que vocês coloquem um ovo e uma gema. O resto dos ingredientes você pode colocar à vontade, tá? O quanto você achar que deve. E esqueci também de falar da pimenta preta, que ela é essencial no carbonara, tá, gente? Pimenta do reino tá aqui. Bom, vamos lá. É muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é fritar o bacon, tá? Vamos fritar esse bacon aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas. Até muito. Aqui eu vou pôr tudo de uma vez, não tem problema. Enquanto o bacon frita, galera, a gente vai pegar essas gemas aqui, as duas gemas e a clara, né? Um ovo e mais uma gema. E vamos bater ele. Vamos lá, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Fura a gema assim, ó. Certo? E bate ele assim, ó. Você pode bater até mais, cara. Mas não precisa de tanto, não. É só pra dar uma mexida mesmo, pra ficar nessa cor amarelinha. É engraçado, né, galera? Parece muito bacon. Mas a gente sabe que ele vai reduzir absurdamente. Bom, galera, aqui, ó. Terminamos de fritar o nosso bacon aqui, certo? Deixamos ele bem crocantinho. Dá pra ver aí, né? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar o miojo na água fervente, tá? Só o miojo, sem o tempero. Primeiro a gente vai fazer o miojo. A gente vai ver o quanto de água a gente vai precisar. A gente vai tirar o excesso de água. E aí a gente vai colocar o tempero, beleza? Então vamos lá. Ó, abriu o miojão aqui. O que a gente vai fazer enquanto isso, galera? A gente vai pegar os ovos, certo? A gente vai colocar um pouco do nosso queijo aqui, ó. Do nosso queijo parmesão. A gente vai fazer tipo uma massinha mesmo, viu, gente? Vocês vão ver como vai ficar. Ó, um pouco do queijo parmesão. Um pouco da pimenta preta, tá? Aqui, ó. Show! Também é a gosto, galera, o quanto de pimenta preta vocês vão colocar. Mas é sempre bom colocar um pouco, uma quantidade generosa, porque a pimenta preta faz parte da receita carbonara. A gosto é no carbonara tradicional. Não tô. Carbonara tradicional, ele vai pecorino romano, né? Ele vai só gemas, não vai clara. Existem as controvérsias. É outra briga que tem na gastronomia, porque a origem do carbonara é desconhecida. Existem várias histórias sobre carbonara aí, sobre a origem dele, como foi feito o molho e assim por diante. Eu acho que eu já contei alguma coisa dessas histórias em algum vídeo, mas eu só lembrar qual é o vídeo, eu vou colocar ele aqui. Então existe toda essa controvérsia, né? Não se sabe ao certo qual é a receita exata do carbonara, mas dizem que a original são gemas de ovo, não se usa clara, pecorino romano e bochechas ou barriga de porco. Aí vai depender da região da Itália, né? Mas o carbonara é um molho italiano aí, pra quem não sabe. Ó, galera, a gente vai tirar ele aqui já quase o miojo, já tá quase pronto aqui. Ó, ele não está ainda pronto, a gente vai tirar ele um pouco antes, pra gente despejar o excesso de água, tá? Então, ó, na pia, tiramos o excesso de água, tá bom? Agora a gente vai pegar, ó, e colocar o tempero, só que a gente já usou, a gente deixa pra cá, ó, colocar o tempero de bacon agora. Ah, só lembrando, o bacon que vocês fritarem ali, pode escorrer o óleo dele também, tá? Vamos lá. Vocês vão fritar o bacon, vocês vão ver que vai subir aquela espuma, né, da gordura, aí você escorre um pouco esse óleo, esse excesso de óleo, tá? A gente quer o sabor do bacon no nosso miojo, mas o excesso não vai ser tão benéfico assim, né? Ó, dá uma olhada aqui, gente, como tá ficando, ó, tá vendo? Deixei pouco caldo aqui, certo? Agora, o que a gente fez? A gente diminuiu a temperatura do fogão, tá? A gente colocou no fogo baixo, porque a gente só quer que ele dê uma cozinhadinha, e agora é a hora que a gente vai finalizar ele, a gente já vai fazer o carbonara nesse instante. A gente vai pegar, ó, essa massa aqui que a gente fez, certo? A gente vai desligar, ó, presta atenção, desligar nosso fogão, desligou, ó, vai ficar assim, ó, seu miojo, beleza? A gente vai pegar isso aqui, ó, e vai jogar. Ah, gordo, mas não tem que ficar amarelinho? Depende da cor dos ovos que você utilizar, depende de quanto de pimenta preta você vai colocar, depende de diversos fatores, ó. A gente tá mexendo aqui, certo? O nosso molho, galera, ele tem que ficar assim, ó, tá? Ah, mas tem que ficar mais amarelo, mais não sei o quê. Vai depender se você estiver usando clara, se você estiver utilizando gema, a cor do ovo que você tá utilizando, que tem aqueles ovinhos que são mais amarelos, tem ovinhos que não. Eu vou colocar um pouquinho mais de queijo aqui, só pra dar uma cremosidade absurda, já está cremosamente absurda, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? É isso que tem que acontecer, ó, a massa tem que, o molho tem que grudar na massa. Então eu vou colocar só mais um pouquinho de queijo aqui, e agora a gente vai entrar com o bacon. Vamos lá, ó. Misturar aqui. Agora vamos finalizar e vamos colocar ele aqui no prato, né, gente? O nosso macarrozão tá pronto. Ó, 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 ó. Cremoso, olha só, que lindo. Ah, gordo, mas se tivesse mais amarelinho, ficava mais bonito, ficava, mas, cara, eu não tô com dinheiro pra ficar comprando ovo marrom, por aqueles ovos de sítio. Então vai ser esse aqui mesmo. Vamos provar essa delícia? Bora, vamos lá. Ó, cremosaço. Vai ter gente que vai usar até sal. Não precisa. O parmesão e o tempero do miojo já vão dar essa temperada maravilhosa e vai ficar com um sabor maravilhoso. Meu, é legal. O legal é que ele fica crocante, salgado, ele tem aquela picância da pimenta preta que só pega na garganta aqui, sabe? Nossa, é muito bom isso aqui. Demais, belo, demais. Bom, galera, esse aqui foi o miojo carbonara, facílimo de fazer. São coisas que dá pra encontrar na nossa geladeira. Se não tem na geladeira, no mercado, encontra facinho. Tudo super fácil. Então, nesta época que a gente tá vivendo, sem dúvida alguma, é uma ótima opção de refeição aí. Talarica da madrugada, pra você comer num almoço, numa janta. Não importa, serve pra todos. Então, agora, bora aprender a fazer o miojão caprese. Pois é, nessa temporada de c... muitas pessoas estão comendo miojo demais. Não é à toa que o preço dos miojos subiram um pouquinho, mas a gente vai dar um jeito de incrementar esse miojo e deixar ele diferente do habitual. E pra isso, galera, nós vamos precisar apenas de quatro ingredientes. Um deles, um miojão de legumes. Um outro, requeijão. Tomate. Aqui, no caso, eu tenho cereja, mas pode ser o tomate comum mesmo, picado, tá? E também nós vamos precisar aqui de manjericão. Galera, essa receita não tem, é... muita frescura, não, cara. Você põe a quantidade que você quiser dessas coisas, mas eu vou colocar uma base aqui. Se você quiser variar na sua casa, você varia sem problema algum, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, já colocando a água do miojo pra ferver. Galera, a água aqui já está fervendo. Então, vamos começar aqui nosso miojão caprese. Vamos lá. Tô abrindo o miojão aqui, galera. Ó, já vamos colocar aqui na água fervendo. E o bom dessa receita, galera, é que ela vai demorar aí no máximo uns 3 a 5 minutinhos. Então, é show de bola. A gente vai pegar o miojo, galera, e vai deixar ele até ficar quase pronto, tá? E quando ele estiver chegando quase no ponto que a gente quer, a gente vai tirar a maior parte da água dele e vai começar a fazer aí o miojo pra ele virar caprese de fato. Ó, galera. Tá vendo, ó? Ele já está quase no ponto, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos tirar a água dele aqui. A gente vai usar, inclusive, o tempero do miojo, tá? Agora a gente faz o quê? A gente coloca em fogo baixo, certo? Pega aqui o tempero do miojo, a gente pegou ele de vegetais mesmo, pra que ele fosse mais neutro, tá? Mas a gente quer aproveitar tudo, certo? Ó, a gente colocou aqui, ó, o tempero do miojo, beleza? Vamos mexer aqui, ó, só pra ele incorporar um pouco no caldo. Ah, gordo, mas dá pra gente fazer com miojo de carne, de frango? Dá pra você fazer todos, mas eu tentei trazer o de legumes pra vocês, pra que não roubasse tanto o protagonismo aí do nosso caprese, tá? Ah, gordo, o que é caprese? Caprese, galera, é uma salada que vai tomate, normalmente cereja, mussarela de búfala, pesto e manjericão, tá? Mas não tem como a gente ter todos esses ingredientes em casa, não é comum a gente ter tudo isso em casa. Então, a gente adaptou aqui a receita pra deixar uma receitinha bem fácil, bem legal pra vocês. Agora que a gente secou bastante do caldo que tava, a gente vai começar com o requeijão, a gente vai entrar com ele aqui. Não desapou muito não, viu, gente? Só um pouquinho aqui, ó. Só pra gente meio que fazer o nosso molho aqui. Ó. Você pode ver que ele já tá ficando mais branquinho, ó. Dá uma olhada. Certo? Depois disso, a gente vai entrar com o tomatinho, tá? Vamos colocar um pouco de tomate aqui. Não precisa ser muito também, galera. E pode ser tomate picado, não tem problema nenhum, viu, gente? Não tem problema nenhum tomate normal. Mas, claro, se você tiver o chistro cereja, melhor ainda. Vai ficar mais bonito e mais gostoso. E agora, a gente vai colocar o manjericão. Mas pra colocar o manjericão, o ideal é que a panela esteja desligada. Então a gente vai desligar, vai colocar o manjericão pra que ele não oxide, tá? Pra que ele só dê um aroma gostoso pro nosso miojo. Desligamos aqui. Vamos colocar aqui, ó, o manjericão. Ó. O cheiro disso tá maravilhoso. Tá incrível isso aqui. Ó. Mexer aqui. É sério, gente. Façam na casa de vocês e me marquem, porque, nossa, tá maravilhoso isso aqui, ó. Vamos lá? Vamos servir? Vamos servir? Agora vamos dar o toque final nele, né? E aqui, então, está pronto, galera, o nosso miojão caprese. Que lindo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Bom, eu adorei e eu vou comer ele inteiro agora. Vamos provar? Será que ele tá bom? Imagina, né? Maravilhoso. Façam e não esquecem de me marcar, hein? Tamo junto. Bom, galera, agora a gente vai fazer, então, um miojão aí de autoria minha. Esse miojo vai brócolis, calabresa, alho frito. Ele é como se fosse aí uma pizza de brócolis, tá? Mas adaptado pro miojão, certo? Nós vamos precisar do quê, galera? Nós vamos precisar de brócolis, certo? Um pouquinho de brócolis. Calabresa moída, linguiça calabresa moída ou em cubos. Vamos precisar aqui, ó, de cream cheese, um miojo de legumes e também alho frito. Nesse vídeo, galera, eu vou ensinar pra vocês uma técnica que se chama branqueamento, tá? O branqueamento, você pode fazer com diversas leguminosas, diversos vegetais, que é uma técnica pra você trazer cor pra ele, tá? Quantas vezes você já não viu no restaurante aquele brócolis verdinho, assim, gostoso? E quando você faz na sua casa também fica gostoso, mas ele fica marronzado. Então hoje eu vou ensinar você a fazer esse brócolis verdinho pra gente usar ele nesse nosso miojão. Vamos lá? Bora então, ó. Galera, aqui o que eu preciso? Vou colocar aqui a água pra ferver. A água já tá fervendo, ó. Dá uma olhada aqui. A água já tá fervendo. Nós vamos pegar a água fervendo e vamos colocar o brócolis dentro dela, tá? Então, ó, brócolis dentro dela. Beleza? Esse brócolis, galera, como é pouco, como é pouca quantidade que a gente colocou, eu vou deixar ele cerca aí de três minutos no máximo, tá? E depois eu vou tirar ele e jogar ele em água gelada na mesma hora. Esta reação química que vai dar, esse choque térmico que vai dar no brócolis, vai fazer com que a cor dele fique verdona, fortona, assim. E isso funciona com diversas outras coisas. Cenoura, couve-flor... Você pode fazer isso até com repolho roxo. Tipo, funciona, cara. E essa é a técnica do branqueamento. Então, o que a gente vai fazer agora, ó? Vou colocar num outro bolzinho aqui, ó. Certo? Vou colocar a água gelada nele, ó. Vamos colocar aqui, ó. Água gelada nesse outro bowl. Beleza? Assim que o nosso brócolis estiver pronto, três minutos depois, a gente já vai tirar o brócolis e já vai jogar ele nessa água gelada pra meio que dar um susto nele, tá? Enquanto o brócolis vai ali cozinhando nessa água fervendo, a gente já vai começar a fritar a calabresa. A calabresa defumada, galera, ela meio que já vem pronta. Se você quiser comer ela do jeito que ela vem, você pode, tá? Não tem problema. Mas a gente quer ela um pouquinho mais, né? Pra ela soltar um pouco mais as gorduras dela, etc. Então a gente vai dar uma aquecida nessa calabresa, tá? Fogo alto, só deixar ela aí. Agora, galera, existe uma decisão a ser tomada, tá? Mas isso vai ser depois, quando a gente vai fazer o miojo. Mas a decisão é a seguinte, a gente vai usar a água do brócolis pra fazer o miojo ou a gente vai usar uma água normal? Eu gosto de aproveitar os alimentos integralmente, então eu vou utilizar a água fervente do brócolis pra fazer o meu miojo, tá? Mas você pode usar a água da torneira na sua casa, filtro, você que escolhe. Mas é como se desse um gostinho a mais de brócolis pra ele, então eu não quero desperdiçar isso. Vai virar como se fosse um caldo de brócolis ou um fundo de brócolis. Sempre dá uma mexidinha, galera, na calabresa pra ela fritar de todos os lados, tá? E eu esqueci, galera, joga um pouquinho de azeite, tá? Tanto a calabresa quanto o bacon tem bastante gordura e você consegue fritá-los na própria gordura. Mas no caso da calabresa, eu gosto de jogar um pouquinho de azeite porque combina com o sabor dela, né? Fica bem gostoso. Bom, galera, já deu então o tempo do nosso brócolis. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu tirar aqui essas coisinhas e, ó, vamos lá. Eu vou pegar, então, o brócolis que tá aqui na panela, ó. Pode ver que ele já tá até mais verdinho, ó. Vem ver. Dá uma olhada, ó. Tá vendo que a cor dele tá mais verde? Então eu já vou tirar ele daqui, ó. Olha que linda a cor dele. Só que o que que acontece? Se a gente deixar ele assim, ele continua cozinhando e fica marrom. Tá? Então, ó, a gente vai jogar na água gelada. Pra que que eu tô fazendo isso, galera? Pra ele parar de cozinhar. Eu tô jogando água gelada pra ele parar de cozinhar e não cozinhar mais. Normalmente, nos restaurantes, eles fazem a água com gelo. Não é só água gelada. Mas como a nossa quantidade aqui é pequena, a água gelada vai dar conta, tá? Agora, se você for fazer um almoço de família grandão que você for fazer uma saladona de brócolis e tal, aí você vai precisar aí de água com gelo, tá? Porque aí a água tem que tá bem gelada. Galera, olha que linda que fica a cor do brócolis. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o quão verde ele fica. Olha. Que lindo, né? É essa técnica, cara. É a técnica do branqueamento. Ele já está cozido, ele já atingiu o ponto de cocção perfeito, ele tá al dente e ele fica verdão. Show de bola, né? Mexeu um pouco aqui a calabresa, que já tá quase pronta. Já tá pronta a calabresa, né? Agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um pouco dessa água do brócolis aqui. A gente vai... Aqui, ó. Já vamos colocar o nosso miojo na água do brócolis mesmo pra dar aquele tchan, né? Esse aqui é o miojo de legumes. Eu peguei de legumes pra ele não ficar aí, pra não influenciar tanto no sabor aí do molho. Já colocamos o nosso miojão. O caldo, galera, o tempero só vai depois quando a gente tirar o excesso de água, tá? Nossa calabresa já já tá pronta aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Ó. Já tá bem fritinha, tranquila. A gente vai deixá-la de lado aqui agora, tá? E vamos voltar ali pro miojão. Bom, galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa água aqui gelada e vamos escorrer ela, tá, do bolo? A gente só quer os brócolis mesmo. Essa água aqui a gente não vai usar pra nada. Agora, nosso miojão aqui tá quase pronto, tá? Então a gente vai, ó. Ele já tá quase no ponto. A gente vai escorrer um pouco do excesso d'água dele também. Ó. Agora a gente vai fazer o que, galera? A gente vai colocar o tempero dele, tá? Temperão de legumes. Eu pego sempre o de legumes pra fazer quando eu quero fazer muita invenção porque ele é o mais neutro. Caldo de legumes meio que vai bem em diversos pratos. Então, beleza. Ó. Mexer aqui. Agora, galera, a gente vai pegar aqui o cream cheese, tá? O cream cheese e vamos colocar aqui, pode ser uma garfada bem cheia assim, Tá ótimo. Tá vendo? E agora a gente vai mexer aqui, ó. No nosso caldo. Incorporar ele, ó. Dá uma olhada aí. Ó. Esse cream cheese, galera, é pra ele trazer um sabor azedinho pro nosso molho. Então a gente vai ter um sabor salgadinho do alho frito. A gente vai ter um sabor, um toque adocicado, um toque diferente do brócolis, talvez um amargorzinho. A gente vai ter o azedo aí do cream cheese e vamos ter também um salgadinho gostoso, um defumado da calabresa, tá? Então agora, galera, a gente vai entrar com a calabresa, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Colocamos a calabresa no miojão aqui. E mesma coisa, vamos mexer. Mexer. Agora já pode até desligar aqui o nosso fogo. Vou colocar em fogo baixo, tanto faz. Ó. e a gente vai colocar aqui os brócolis, tá? Vou colocar aqui, ó. Que lindo que fica, né? Fica uma cor maravilhosa. É uma coisa tão simples, é uma coisa tão besta, mas eu adoro branquear os legumes. E agora, galera, vamos empratar aqui, né? Eu tô sem prato pequeno, então vai ficar meio desproporcional aqui, não tem problema. Galera, dá uma olhada aqui como ficou. Ó. Agora a gente vai pegar e vai jogar um alhinho frito por cima. E ó. Nossa, o cheiro disso é maravilhoso. Não tem jeito. Aí, galera, Que beleza que fica. Bem legal, né? E agora, vamos comer, né, meu? Eu não tenho um nome pra esse miojo aqui, não, galera. Se vocês quiserem dar um nome nos comentários, coloca aí nos comentários e fala o nome que vai ser esse miojão aqui, beleza? E aí eu vou chamar ele assim pro resto da minha vida. Vamos provar aqui. Hum. Hum. Várias texturas, uma explosão de sabor. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. O brócolis tá no ponto certinho. Ó. Hum. Demais. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aí fazendo três tipos de miojões diferentes, tá? Pra gente comer aí nesse período de que a gente tá em casa, etc. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no gostei. Me dá essa força. Me ajuda. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Manda pra todo mundo. Coloca um comentário bem legal aí nos comentários. E é isso, galera. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.